Música Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Durante toda essa semana nós fomos a campo para saber tudo o que está acontecendo para mostrar para você. E a nossa primeira reportagem de hoje é sobre a criação de peixes. Produtores de peixe de Goianésia estão animados com o aumento do consumo da carne. A produção por lá está a todo vapor. São mais de 175 mil alevinos nos tanques e toneladas de peixes que saem direto da fazenda para a mesa do consumidor. Nós vamos ver agora a reportagem do Douglas Branquinha. Nesta indústria todo o processo é desenvolvido. Da produção de ovos até o produto pronto para o consumo. Tudo começa nestes tanques, onde os peixes se reproduzem. Cada tanque desse aqui comporta 90 fêmeas e 30 machos. Cada fêmea carrega na boca entre 2 e 3 mil ovos. A produção mensal por aqui é de cerca de 3 milhões de alevinos. Janeiro e fevereiro são os meses de melhor produção. Por causa do calor e das chuvas. 90% aqui é de tilápias. Daqui os ovos vão para a incubadora, onde ficam de 3 a 4 dias. Daqui já vão para os tanques cavados, onde eles ficam na faixa de 25 a 30 dias. Aí dos tanques já são tirados e já vai para o produtor. Nos tanques, cerca de 175 mil alevinos na fase de 1 grama de peso. Daqui eles são mandados para o lago de Serra da Mesa, em Niquelândia, região norte de Goiás, onde crescem. Quando já estão no tamanho ideal, voltam para cá. Cada caminhão que chega, vem por ali e descarrega em todos esses reservatórios aqui, 10 toneladas de peixe. 2,5 em cada um. Como funciona esse processo aqui? Os peixes chegam na produção, no caminhão. O caminhão é 10 toneladas, com 4 repartições de 2,5 toneladas. Eles vão chegar aqui no período noturno, vão ser acondicionados 2,5 toneladas por tanque, cada tanque do caminhão é um tanque para cá. Ali tem o oxigênio? Tem os oxigênios, então o peixe fica aqui, de uns 6, 8 horas, descansando, até ser a parte do abate. Aqui é uma terceira fase da produção. O peixe já chega abatido e vai passar agora por um novo processo, né Ricardo? Sim. O peixe agora é uma parte de lavagem, né? Ele será lavado nesse cilindro com 5 ppm de cloro, que é um antibactericida bastante forte. Daqui ele já sobe para a parte de descamação. Daí daqui ele já sai pronto para o processamento, já vai começar a parte de cortes. Facas afiadas. O trabalho é rápido. Mãos habilidosas filetam os peixes. 10 toneladas processadas todo dia. Os processos são bem rígidos. Aqui, por exemplo, o peixe veio lá pela esteira, já separado o filé. E aqui ocorre a verificação de parasitas. Eles colocam aqui sobre essa mesa com uma luz. A luz bate ali. Você consegue ver se tiver alguma coisa, algum parasita com a cor diferente. Aqui elas olham também se não ficou nenhum espinho. Se ficou, o filé volta lá para o início da esteira. Se estiver tudo certinho, vai para a câmara fria. Depois são pesados, colocados nas embalagens. Daí é para a distribuição. Nos supermercados, a procura nesta época do ano aumenta bastante. O preparo vai do gosto do freguês. Para não levar nenhum susto, alguns cuidados são necessários. Vai ficar principalmente a questão de óleo, se está bem límpido, se as escamas estão aderidas, se as guerras estão vermelhas. E um peixe congelado, ver a questão de data de validade, se realmente ele está congelado, se não houve descongelamento no pescado. Fresco ou congelado, o peixe na mesa é sempre bom e faz bem. Além de ser saudável, é bem gostoso também, né? Frito, assado, ao molho, como é que é? Todo jeito. Frito, assado, ao molho, sempre é bom o peixe. Peixe é muito bom, né gente? Pode ser assado, frito ou até mesmo a comida japonesa, até crua e gostosa, né? Agora vamos aqui para o nosso mercado, para essa semana, ver aqui a nossa cotação, ver os nossos preços. Vamos falar do feijão aí, que foi tão comentado nos últimos meses, né? Teve um recorde aí de mais de R$ 400,00 a saca de 60 quilos. Então, na última semana, comercializado em Formosa, a R$ 200,00 a saca. Em Cristalina, R$ 163,33. A variação é negativa em 10,86%. Para essa semana, você confere o preço do boi gordo, o preço médio da Arroba Vista, em Porangatua, R$ 142,25, em Cachoeira Alta, R$ 145,00. Variação positiva em relação à última semana, em 0,45%. E aqui para o estado de Goiás, hoje a gente tem a cotação do farelo de soja a tonelada. O preço médio está em torno de R$ 1.117,00. A variação é negativa em 3,17%. Agora eu quero falar para você da campanha do Cicobi, que está dando o que falar. É a campanha Cicobi Capemais, que vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux 0km. Para participar, basta você adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Vamos ver comigo aqui o vídeo do Cicobi Capemais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux 0km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capemais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapemais.com.br Viu só, eu também estou de olho numa caminhonete dessa, viu? Não fica fora dessa não, participa. Cicobi Capemais. Você já pensou em usar materiais da natureza como sementes, palhas, chifres para fazer uma joia? Como assim, hein? Tem muita gente que está ganhando dinheiro usando esses materiais para fazer brincos, pulseiras e colares. Mas também tem gente aprendendo essa arte como terapia. Vamos ver agora na reportagem da Revana Oliveira. Dona Senhorinha fez a primeira pulseira de sementes aos 92 anos. Disposição é o que não falta para aprender. Trabalho um pouco com a cabeça, com a mente, né? Porque quando eu vim para aqui eu estava perdendo o tato das mãos, né? Hoje eu faço tapete, faço pintura, faço terapia, ando de bicicleta na terapia aqui. Tudo que fala aqui em terapia, tudo eu faço. Esse é o curso de biojoias oferecido pelo Senar Goiás. Os materiais são, na maioria das vezes, sementes do cerrado. Ou outras que muitas vezes descartamos todos os dias. É semente de azeitona para fazer. Que a professora mesmo deu a ideia, que ela viu um, achou maravilhoso. E fazer com a semente de tamarindo, né? Que a gente joga tudo fora. A gente trabalha vários tipos de materiais, né? Que antes as pessoas descartavam e agora pode ser utilizado, né? Nós temos aqui chifre, temos ossos, cocos e sementes, né? Que as pessoas muitas vezes jogam fora e de repente pode estar transformando o lixo em luxo, né? Para poder aumentar a renda da família. Hoje o trabalho foi com as sementes de açaí. Uma terapia para quem vive nesse lar de idosos mantido pela OVG. E que também aproxima da natureza. Ver os bichinhos lá no mato, lá e pegar semente, lá escolher para fazer, né? Eu achei muito bom. Eles aceitaram muito bem que foi uma coisa que é do dia a dia, deles semente, que acho que remete o passado. Porque muitos, né? O pessoal que foram criado em fazenda e tudo. É uma terapia ocupacional, né? Para eles foi muito bom. Trabalha também em coordenação motora. Trabalha também o cognitivo que está estimulando. Bom, e aprender a fazer biojóias pode ser terapêutico, mas pode ser também muito lucrativo. Quer ver só um exemplo? Esse colar aqui, ó, se gasta em média entre 8 e 10 reais para fazer. E pode ser vendido entre 50, dependendo do lugar, até mais que isso. E quer ver só como é que muda o look totalmente? Vou mostrar para vocês. Está vendo só? Uma blusa branca ganha um ar totalmente diferente, né? O look muda por completo. Agora, esse aqui é feito de coco de buriti, né, Patrícia? Patrícia, vem aqui, por favor. Mas olha só, gente, o quanto dá para se fazer outros modelos. Esse aqui é de madeira. Isso, esse daí é madeira que a gente pode estar utilizando. Inclusive esse que você está usando também tem madeira, outra qualidade de madeira, mas também madeira, né? Nós temos aqui as peças em chifres, temos em coco, temos osso, sementes. E todos eles ganham aí um charme especial também com linha, né, cordão também. É tudo material muito sustentável, né, Patrícia? Isso mesmo, a gente tenta seguir essa linha do sustentável em todas as peças. Tem até colar e anel feitos com escamas de peixe. Parece uma flor mesmo, olha só as pétalas. A gente não está fazendo para ganhar dinheiro, mas quem sabe, se aparecer uma encomenda, a gente vai ter. As biojoias conquistaram até o senhor Antônio, que mesmo tendo um corte em uma das mãos por uma serra, já quando ele trabalhava de marceneiro e ainda uma picada de cobre em um dos dedos, ele conseguiu fazer essa pulseira, que para ele é mais que isso. Achei bom, uma obra de arte importante. E a obra de arte do senhor Antônio vai para o interior do estado. Um agrado para uma amiga? É uma senhora lá de Moza Arlândia. Vai ganhar de presente? Vai. Espero que ela goste do presente. Ai, que gracinha, seu Antônio. Faz um desses para mim, seu Antônio. O água está em todos os cantos, né, gente? No próximo bloco, eu vou mostrar para você que uma fazenda em Pirinópolis serve de referência para o programa do Ministério da Agricultura que pretende recuperar e preservar o cerrado. É, já, já! Já voltamos com o AgroRecord. Gente, no campo tem muita fruta, né? Mas se você observar, tem um monte de árvores frutíferas pelas ruas de Goiânia. Tem manga, jaca, melão. Mas a Fernanda Arcanjo encontrou um verdadeiro pomar em meio à selva de pedra da cidade. Sabe-se lá quem plantou, mas vingou. No meio da Avenida Rio Verde tem um pé de mamão carregado. Olha que belezinha, mamão papai. É o tanto, gente. E a resistência, né? Olha o tanto de brotinho aqui no meio da selva de pedra. O tanto de mamão que vai dar. Aqui em Campinas, a gente sabe quem plantou. Foi o Darcy. Ele transformou essa ilha num verdadeiro pomar. Tem árvore de todo tipo. Essa, por exemplo, dá uma frutinha exótica bem vermelhinha. Daqui a uns dias tem frutinha madura? Daqui a uns dias tem frutinha madura para todo mundo. O que é esse? Esse é buchosa, também conhecido como cereja de silvestre. Outros conhecem como capitão, outros como caferana. Quer dizer, cada um tem o nome popular. Pode comer? Pode, é super doce, super gostosa. Tem pé de caju, de limão, de manga, pitanga. Mas nenhum com fruta nessa época. A Amora tem época que ela dá mais? Tem época que ela dá mais. Tanto quanto no outono, mas novembro, dezembro. Nessa época é a época que ela dá mais. Esse subindo aqui com essas molinhas é de maracujá. De manhãzinha tem muito aqui no chão, o pessoal pega recolhendo, mas é mó barato. Muito bom ver, exato. É pra isso que você planta? É pra isso mesmo, exatamente. O pessoal mesmo, que é uma área pública. Fruta do pé é outra coisa, né? Aqui, ó. Vou provar da goiabinha. A gente só faz assim, ó. Não lava não, né? Só passa assim na roupa e morto. Tem que ficar esperto e ver se não tem bicho, né, Darcy? Melhor não olhar. O pessoal não viu o coração no centro. Bicho de goiaba é? É, goiaba também. Goiaba. Olha que delícia. O umbu foi trazido da Bahia. Tá recente, ainda não deu fruto. Achei a fruta ótima, muito saborosa, trouxe e plantei. No sertão eles usam tanto a fruta quanto a batata, pra tirar a água da batata, pra os nordestinos. Fica no sertão nordestino, aproveita a água da batata. Além de mecânico, o Darcy é um estudioso de plantas. E pensa antes de plantar. Você não vai atrapalhar os pedestres, a visão dos motoristas, se não tem encarnação da água, a rede elétrica. Todo um cuidado você tem que ter. Às vezes uma poda pra não atrapalhar, não invadir a rua. Aqui tem até planta medicinal. O noni, pessoal pega muito pra fazer remédio caseiro. Uns dizem que é bom até pra câncer, uns dizem que é bom pra infecção. Ele usa até, né, algumas feridas também. O pessoal usa as folhas quando é muito picado de inseto, esquenta a folha e põe nas picadas de inseto, que é muito bom também. Então, tem várias utilidades pro povão. O boldo foi plantado estrategicamente de frente ao boteco. Cura ressaca que é uma beleza. E tem mais. Isso aqui é vitamina C pura, ó. Nem gripa, não é? Você come dela sempre, Darcy? Azeta! Agora, sacanagem, viu, Darcy? Me colocar pra provar essa mini mexerica. Tão bonitinha. Isso é limão, menina. É muito mais forte que limão. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Todos os anos tem novidade no imposto de renda. E agora o produtor rural ainda tem que se adaptar também com o E-Social. Por isso, é importante uma aproximação com os contadores. Pensando nisso, o Senar Goiás vai realizar no dia 10 de abril o terceiro seminário de gestão da contabilidade rural. Quem conta os detalhes pra gente é o Rafael Albernaz. Ele é coordenador de arrecadação do Senar Goiás. Rafael, muitíssimo obrigado, viu, por ter vindo. Seja bem-vindo. Como é que esse seminário vai ajudar os produtores? Esse seminário, ele tem o objetivo de capacitar e atualizar contadores. E esses contadores atualizados vão conseguir prestar uma melhor assistência contábil ao produtor rural. Ele tem que ficar mais ligado a isso, ter mais informações sobre isso, né? Justamente. O mercado tem mudado bastante, tem se atualizado. Então, detalhes como o E-Social, como o imposto de renda, que tem inovações todo ano, o produtor rural não pode ficar fora dessas inovações. Então, o nosso objetivo é capacitar esse contador e aproximar o contador dos produtores rurais. E, juntos, eles vão ter melhores resultados da porteira pra fora. Certo. Rafael, acaba que esses produtores e esses contadores, eles vão trocar experiências, né? Os produtores, com certeza, trarão muitas dúvidas. Então, os dois lados vão aprender nesse seminário, né? Com certeza. Esse momento prático de discutir um assunto que, muitas vezes, parece ser tão teórico, é que é o grande desafio. Então, trazer essa experiência de produtores, de contadores, pra gente poder discutir esse assunto e tentar mostrar o melhor caminho pra solução de algumas situações do dia a dia, da rotina, principalmente da comercialização da produção rural. Rafael, esse produtor que não tá tão ligado a esses assuntos, ele corre o risco de, por falta de informação, acabar tendo que desembolsar mais dinheiro com multas, por exemplo? Com certeza. Conhecimento é poder, conhecimento ajuda a diminuir custo. O produtor que tem um contador atualizado, bem capacitado, ele consegue, no final de um processo produtivo, diminuir custo porque ele vai pagar menos imposto, né? Ele vai se adequar a uma legislação e, futuramente, ele não vai sofrer nenhuma penalidade, né? Então, com certeza, o produtor que tem uma boa assessoria contábil, ele vai ter resultados melhores. Certo. Fique à vontade, então, pra contar pra gente o dia e fazer o convite aos produtores que estão assistindo a gente. Que bom. Gostaria, então, de convidar a todos vocês a participar no dia 10 de abril do terceiro seminário de gestão da contabilidade rural. É mais um evento do Sistema FAEG Senar em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e vai trazer inovações sobre imposto de renda na atividade rural e e-social. Não deixe de participar, não fique fora dessa. Ok, Rafael. Muito obrigada pela presença e pelas informações, tá? Eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo, a Cidade. O interesse por alimentos saudáveis está impulsionando o crescimento do consumo de produtos orgânicos no Brasil. Em sete anos, triplicou o número de produtores de orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura. Também cresceu o número de unidades de produção orgânica, saindo de 5 mil unidades registradas em 2010 para mais de 22 mil em 2018. O mercado brasileiro de orgânicos faturou no ano passado 4 bilhões de reais, um aumento de 20% em comparação ao ano passado. O presidente da FIEG defendeu a industrialização de grãos produzidos no Estado. A intenção é gerar trabalho e aumentar a receita de Goiás. Durante encontro entre representantes da indústria e deputados estaduais, o presidente Sandro Mabel citou os números do sistema indústria em Goiás. Ele destacou a importância dos incentivos fiscais para a geração de empregos e competitividade das indústrias goianas. Mabel também falou sobre a necessidade de criar políticas públicas para que os grãos produzidos em Goiás, em especial a soja, sejam industrializados aqui, gerando empregos e receita para o Estado e deixem de ser exportados in natura da forma como é hoje. A venda de grãos possibilita que se possa fazer toda essa atividade agrícola, que eu volto a dizer que é importante para o produtor. Mas o produtor não pode perder nada, mas nós temos que industrializar a soja dentro do Estado, nós temos que industrializar o milho. Quando eu falo industrializar, é liberar ração para nós engordarmos o porco, o frango, que esse sim pode ser exportado. E isso garante mais empregos para os goianos, né? Uma das preocupações para os criadores de gado é manter o pasto sempre verdinho e assim ter resultados positivos com a criação dos animais. Mas para isso acontecer, é preciso ter cuidados especiais. E pensando nessa necessidade do produtor, foi criado o programa Paisagens Rurais do Ministério da Agricultura. Ele leva assistência técnica gratuita para o produtor rural melhorar a sua produção. Há 20 anos, o seu Álvaro cria gado para a pecuária de corte. O uso do pasto é constante. É nele que os gados passam a maior parte do dia, se alimentam e são preparados para o confinamento. Para não parar no tempo, o fazendeiro buscou se atualizar. E o programa Paisagem Rural do Ministério da Agricultura, em parceria com o Senar, abriu a porteira do conhecimento para esse produtor rural. Eles trouxeram conhecimento da pesquisa da Embrapa, das universidades, para o campo. É um processo contínuo de melhoramento. A gente tem que estar sempre aberto a novos conhecimentos. Por quase dois anos, o dono dessa fazenda recebeu orientações técnicas para melhorar o pasto. E o resultado foi positivo. Com a adoção de tecnologias do tipo recuperação de pastagem e integração laboral-pecuária, o produtor conseguiu aumentar sua taxa de lotação na mesma área. Essa pastagem mais bem adubada, mais bem corrigida, melhora os números da propriedade. É o que nós tivemos aqui, 25% de aumento na taxa de lotação. Hoje o pasto da fazenda do Seu Álvaro está recuperado, verdinho e o gado viçoso. Os mais de 500 hectares da propriedade se tornaram referência para o programa. Nove estados brasileiros, conhecidos por terem características de bioma cerrado, vão ser beneficiados nos próximos dois anos pelo programa. A assistência é gratuita. As áreas que precisam ser recuperadas serão identificadas através de um mapeamento do Senar. As visitas a esses produtores devem acontecer em agosto desse ano. O projeto que nós estamos aqui lançando, Paisagens Rurais, ele tem esse viés, né? De aumento da produtividade, da renda do produtor, para que ele possa fazer as intervenções também no componente ambiental. Estar entre os estados beneficiados pelo programa, segundo o superintendente do Senar, valoriza a produção local. Nós vamos estar levando os técnicos nossos do Senar para estar visitando periodicamente, com visitas pré-agendadas com esse produtor e aplicando essa tecnologia de agricultura de baixo carbono, essa tecnologia de sustentabilidade dentro da sua propriedade, melhorando aí a sua área, melhorando a sua rentabilidade. Eu sempre digo para você aqui no AgroRecord, que quem está mais preparado, se encaixa melhor no mercado de trabalho, né? Vamos ver o que tem para essa semana? Tem curso no Senar de Goianésia, Operação e Manutenção de Sistemas de Irrigação por Aspersão. É do dia 11 até o dia 13, as inscrições estão abertas e tem mais informações do Sindicato Rural de Goianésia. Ainda para essa semana, tem mais curso para você lá no Senar de Anápolis, Defumação Artesanal de Carnes. Que interessante! Do dia 11 até o dia 13, as inscrições estão abertas e você pode procurar o Sindicato Rural de Anápolis, se tiver interesse nesse curso, viu? E também tem curso no Senar de Lusiânia, Fruticultura Maracujá, minha fruta preferida. Do dia 11 até o dia 13, as inscrições estão abertas. Tem mais informações do Sindicato Rural de Lusiânia e tem outros cursos para você lá no site da FAEG, SistemaFAEG.com.br. Gente, na segunda começa a Tecno Show, a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste. A feira será realizada até o dia 12, lá em Rio Verde. Os 60 hectares serão ocupados por máquinas, plotes agrícolas, animais e diversos estandes com palestras e com as principais novidades tecnológicas do agronegócio. Porque aqui no CTC você vai ter bastante oportunidade em relação a palestras. Nós temos mais de 100 palestras de todos os segmentos que vai estar acontecendo. Não só pela Comigo, mas por outras empresas que normalmente têm seus pequenos auditórios dentro dos seus estandes e que fazem bastante palestras. Os preparativos para aquela que é considerada a maior feira tecnológica do Centro-Oeste brasileiro estão a todo vapor. Neste ano, 580 expositores participarão da feira. E os organizadores garantem muitas novidades. Uma delas são os mais de 100 mil exemplares de plantas e flores de oito espécies. Para que essa soja fique verdinha assim, foi preciso muito cuidado. O seu Marcos e a equipe dele começaram o plantio em dezembro. E agora só estão fazendo os ajustes finais. E cada plantinha vale ouro para nós. Em 2018, a feira movimentou 2,5 bilhões em comercialização e atraiu cerca de 106 mil visitantes. A expectativa é superar os números do ano passado. A gente está sempre esperando algo melhor. A abertura oficial da feira é na segunda, com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do governador Ronaldo Caiado e outras autoridades. E depois do intervalo, eu vou mostrar para você. Gente, eu acho que todo goiano gosta de milho, pamonha, cural, né? Eu vou mostrar para você o plantio do milho verde para fazer pamonha. Ai, que delícia! Já, já! Já estamos de volta com o AgroRecord e esse é um dos momentos que a gente mais gosta. Tem um momento que você vem para cá, para dentro do nosso agro. A sua participação pelo nosso WhatsApp, mandando vídeos como esse aqui, ó. O Cleberson mandou para a gente um vídeo. Ele é lá de Senador Candelos. Vamos ver o que ele encontrou lá. Eu ganhei isso aqui porque me disseram que era uma fruta do dragão. E eu, por curiosidade, plantei, inclusive, numa lata. Deixei bem adubado e etc. E primeiro, você é uma flor muito, muito bonita. Até vi a matéria no seu jornal. O jornal que falava a respeito dessa pitária. E aqui está a minha primeira colheita. Olha os frutos aí, que lindos. Eu não sei se é ao certo qual é o ponto correto de colheita. Mas ela já está bem rosada. Eu vou deixar mais um pouco aqui até eu obter mais informações. Linda, né? É isso aí. Essa é a minha plantação inicial de pitária. Olha só, Cleberson, com a reportagem que a gente fez lá em Niquelândia, com o tisil da pitária, lembra? Já está na hora de colher já aí as suas frutas, viu? Já está bem, já secou a pontinha dela, está bem rosadinha, né? Mas quem sabe isso aí não é só o início da sua plantação de pitária, hein, Cleberson? A pitária é uma fruta exótica e tem um sabor adocicado. É muito bom, gente. E como ainda não tem uma grande produção, essa fruta ainda é muito cara, mas é muito saborosa, viu? E você que está assistindo a gente, pode fazer como o Cleberson fez. Pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. É o 982220018. Você também pode assistir as nossas reportagens lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E aproveite para se inscrever também no nosso Instagram para nos acompanhar, arroba recordtvgoiais. E será que tem goiano que não gosta de milho e seus derivados? Principalmente a pamonha. Gente, hum, só de falar a gente fica salivando, né? Eu fui numa fazenda em Leopoldo de Bulhões acompanhar o plantio do milho. Goiás é um dos maiores produtores de milho do Brasil e milho de qualidade, né? Além de mostrar o plantio, eu também fui numa pamonharia para mostrar as delícias feitas com milho. Pamonha, coral, chica doida, hum, bora ver? Nuvens carregadas. É hora do plantio. Em Leopoldo de Bulhões, acompanhamos esse produtor que está plantando milho verde para a pamonha. Chuva é sempre bom, né? Para produtor, todo produtor gosta de chuva. A irrigação hoje é um custo muito alto, porque a energia subiu muito, o custo da energia subiu muito. De olho no tempo e nos custos de produção, ele trabalha com plantio direto e faz as contas da produtividade que tem alcançado nas lavouras. O plantio direto é uma maneira de diminuir percas por erosão eólica, por erosão hídrica, né? Mas o custo ainda continua alto. O custo é mais ou menos em torno de 3.500 reais por hectare, porque aqui tem a parte defensiva, para a dessecação. Aí vem todo, que mais ou menos equivale ao custo do pré-par de solo, se fosse convencional. Quando eu comecei a plantar, eu cheguei a colher até 17, 16, 17 toneladas por hectare. Hoje, por ser um híbrido muito antigo, que é o 1051, e ele não tem resistência a uma nova praga que apareceu, que é esse garrinho, que transmite uma virose. Então, o ano passado, eu consegui colher 12 toneladas por hectare, mas é em torno disso aí que vai colher 12, 13, 11, não consegue mais. Enquanto lá em cima a máquina está plantando, a gente tem uma diferença de alguns dias aqui. No meio, alguns dias foi plantado, já está grandinho, ó. E aqui do meu lado direito, ele já está bem maiorzinho. Quem planta o milho verde, quem planta o milho para a pamonha, funciona assim, que é para poder ter mais controle na hora de colher, não é, Sérgio? A colheita tem que ser escalonada. Por isso que a gente planta escalonada, porque ele tem que ter o ponto certo para aquele consumo. Porque ele é feito para a pamonha e para a bandeja. O mercado exige que a produção seja literalmente a todo vapor. Nesta pamonharia na capital, por exemplo, mais de 30 mil pamonhas são vendidas por mês, sem contar os outros produtos derivados de milho verde. Hoje a gente tem sete sabores de pamonha. As tradicionais, claro que são o carro-chefe da casa, mas também a gente trouxe sabores diferenciados, que é a pamonha com carne de sol, a pamonha que vai creme de piqui, linguiça de frango, a especial que vai frango, guariroba, pimenta. Então, assim, temos um diferencial e além do mais a gente trabalha também não somente a pamonha de doce com queijo, hoje a gente também trabalha doce com catupiry. É muita coisa, então faça chuva, faça sol ou tenha um pivô trabalhando, tem que ter milho. Tem sim, porque a nossa produção não para. Todos os dias a gente está ali trabalhando não somente pamonha, mas sopa de milho, cural, chica bacana, chica doida. Então, tem um leque de produtos derivados do milho bastante grande. Então, fomos até a Seasa para conferir o preço da mão do milho verde nesta semana e a expectativa dos comerciantes para os próximos meses. Para a gente vender, está na média de 50 reais o balai, 25 reais a mão. E ele vai chegar a quanto em junho? Qual é a sua expectativa? Eu creio que na média de 35, 40 reais a mão, ou seja, o balai é 80 reais. O mercado que em junho, como é festa junina, a venda triplica, então sempre a procura é maior que a oferta, então sempre só não é bom. Goiás é um dos maiores produtores de milho do país e é daqui que saem os melhores pratos à base desse grão, que é tão apreciado, mesmo com essa variação de preço. O milho tem aquele período da safra e da entre-safra. O período da chuva é o período em que favorece a alta produtividade do milho. E nós vamos experimentar preços mais baratos no mercado, como nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. A mão sendo vendida a 60 espigas, sendo vendida a 20, 25 reais. Ao passo que chegar no período da estiagem, que aí já entra o milho irrigado, esse preço já vai subir consideravelmente. Goiânia fica sem milho? Ah, não fica não, né? É a pamônia, é uma coisa ali, outra com lá, mas sempre o milho está presente na mesa do goiano, né? Oh, delícia, né? Eu te espero na próxima semana com tudo o que acontece no campo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto